Bom pessoal, nós estamos chegando, olha o cabinho aqui, tem vídeo de novo, segunda matéria com vídeo aqui pra vocês, nós vamos lá pro Rio Grande do Norte, mas antes a gente vai entrar aqui na matéria, lembrando que, no comentário né, lembrando que hoje 25 de julho de 2023, terça-feira, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aqui, peraí, 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 opa, aqui, dupla Fernandes Oliveira Góspel comentou aqui, olha só, aqui em Goiânia eu acho que só estavam os comprados, os melhores dos padrinhos políticos, aí tem que comparecerem mesmo, comentou ele aqui no vídeo, em evento com Lula, Janja manda convidados calarem a boca, o negócio tá feio, o pessoal que vai, é os comprados, é os padrinhos políticos que ainda são mandados calar a boca, daqui um dia, daqui um dia, pra Lula discursar, o remédio pra ter silêncio é na plateia não ter ninguém, não vai ter barulho nenhum, Lula vai poder discursar à vontade. Bom, valeu aí pelo comentário, vamos pra matéria, 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 prefeito de Mossoró diz que prefeitura de Mossoró levou calote de 90 milhões de reais de Fátima Bezerra. Gente do céu, olha, eu vou te falar uma coisa, eu pense num governo pra dar dor de cabeça, olha, aonde tem, aonde tem governo do PT, aonde tem governo do PT, o negócio não tá bom, aonde tem aliado, ó, você vê, por exemplo, a Bahia, Bahia tá um Deus nos acuda, tá um Deus nos acuda. Rio Grande do Norte, valeu meu padrinhos, tá coisa, tá feia, meu amigo, tá feia, tá osso duro pra aquelas bandas mesmo, o negócio não tá fácil mesmo, não, é governo do PT, aonde eles botam a mão, ó, já diz o velho conhecido ditado, que se o PT administrasse o Saara, tinha acabado a areia, não tinha nem areia mais por lá, vocês têm uma ideia que o negócio é grave. Tem vídeo, então, pra matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, né, na descrição aqui embaixo tem chave pix, seja um colaborador, patrocine o nosso canal, dê aquele apoio que a gente precisa muito, as nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz durante a nossa transmissão, e no final da descrição você vai encontrar os links para as nossas redes sociais, o Twitter, o Trend, segue a gente, que as matérias estão lá também. Agora, só pra nível de comparação, Tarcísio de Freitas, o cara que foi o nome, né, erguido por Bolsonaro, tá transformando São Paulo praticamente num país mais evoluído economicamente, dizendo, do que o próprio Brasil. Daqui uns dias vai ser São Paulo que vai estar sustentando o Brasil. E se a gente for depender do PT, Haddad, Lula e afins, vizinho, meu pai, é terra pra matéria que é melhor. Prefeitura de Mossoró cobra governo do RN por dívidas de mais de 90 milhões de reais em ICMS, IPVA e saúde. Tome, vocês virem, só na veia. A dívida inclui 67,2 milhões de reais de ICMS, 11,1 milhão de reais de IPVA e 11,9 milhões de reais para prestadores de serviços hospitalares. Prefeito Alisson Bezerra participa de ato em Natal com outros prefeitos para reivindicar os repasses constitucionais devidos aos municípios. Gente, eles não estão pedindo um aumento, uma verba extra, não, não. Eles estão pedindo o que é de praxe, que não está sendo dado. Vocês têm uma ideia que o negócio... Não dá nem para pedir um aumento, nem uma coisa... Porque nem o normal eles estão pagando. Vamos aqui para o vídeo, para vocês verem o vídeo? Vamos aqui. Isso é governo PT, gente. Onde o PT bota a mão é uma desgraça. É um ninho de gato, um misera... E ainda tem aquele caso lá, né? Ainda tem aquele caso do consignado, né? Que ela sumiu com o dinheiro. Os servidores públicos, tendo o valor descontado na fatura, né? Tendo o valor descontado na fatura e, em contrapartida, a mulher não estava pagando o consignado, o povo com o nome no SPC, sem saber o que era. Pousar. Pessoal, acabamos de participar junto com vários prefeitos do nosso estado. Eu era de mais de 120 prefeitos do Rio Grande do Norte, presentes hoje na governadoria, cobrando ao governo do estado os repasses constitucionais. Você imagine, o governo do estado chegou ao ponto de não repassar aquilo que é obrigatório, aquilo que é constitucional, aquilo que é direito dos nossos municípios. Só para ter ideia, 25% do ICMS que o estado arrecada deve ser repassado para os municípios, é o que está na Constituição. O estado não está repassando da forma correta. O IPVA, que, por exemplo, tem em todos os municípios, 50% que o estado arrecada deve ser enviado para os municípios. O estado não está repassando da forma correta. Mas tem mais, ainda tem os repasses para a saúde, cirurgias oncológicas, cirurgias cardíacas, leitos de UTI, a farmácia básica. É algo que está para, de fato, o estado repassar para os municípios. Não é nada extra. Ninguém está pedindo nenhum repasse a mais, nenhum tipo de reajuste de repasse. Nada. Chegou o momento do estado do Rio Grande do Norte, do governo, não repassar o que é obrigatório. Então, por isso que hoje, na governadoria aqui em Natal, mais de 120 prefeitos de todo o estado, o estado tem 167, mais de 120 vieram ao Natal fazer hoje esse movimento e cobrar que a governadoria nos receba e que a gente possa ter, de fato, a data que isso vai ser repassado para os nossos municípios. E aí, fica esse alerta para a população do que o governo, infelizmente, está fazendo. A data são nunca ditadas. 25% dos investimentos vão direto para a educação. 15%, segundo a Constituição, deve ir direto para a saúde. A gente aplica muito mais. Então, veja que o estado não repassando para os municípios, está tirando dinheiro que vai aí. Que vai para as unidades de saúde, para as unidades de escola. Então, alerta aí para a turma ficar ciente, infelizmente, da situação que passa. Todos os 167 municípios e cidades do Rio Grande do Norte. Está certo, pessoal? Está aí, gente. Esse é o governo PT, o governo da família brasileira, o governo do amor, o governo da honestidade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estou procurando onde é que o PT está dando certo nesse Brasil. Confesso a vocês que eu estou procurando, porque nem com uma presidência está dando certo. Nem com o governo dos estados. Eu não encontro um lugar que diga assim, é um petista que está na frente e está dando certo o negócio. Estou para encontrar esse negócio. Só se tiver um petista atrapalhado lá, que não é petista. Não tinha para onde ir, foi para o PT e está lá. Pode ser até, mas não sei não. Vamos para os comentários, né? Governo Fátima Bezerra, gente. Está aí, ó. Agora, o pessoal do Rio Grande do Norte teve uma grande oportunidade de escolher um outro nome. Não escolheram, infelizmente. Escolheram PT novamente, depois de tudo que passaram na pandemia com Fátima Bezerra. Às vezes eu me pergunto, gente, será que foi escolha do povo mesmo? Ou abracadabra e pronto. Comentários para a gente finalizar aqui. Jocineia Loyola, minha amiga, comentou aqui. Que educada! Comentou ela no vídeo. Em evento com Lula, Janja manda convidados calarem a boca. Siti! Zip! Hum, mais ou menos isso. Um abraço, Jô! Carlos Eduardo, do Paiva Siqueira. Deixa eu ver aqui. Os malucos na rua e os ladrões soltos, né? Os malucos nas... Cadê? Os malucos na rua é o ladrão solto. Pois é. Para você ver como é que é o negócio. Lula não larga o nome de Bolsonaro e chama bolsonaristas de malucos. Pois é, tá aí. Marcado o comentário. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Vamos ficar ligadinho no que acontece. Fui! E... 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 Obrigado.